Uma novela e bem quente hoje, viu, Fabíola, esse capítulo. O Marconi Albernaz de Faria chegou ali com muita marra na CPI, dizendo que era uma oportunidade para ele esclarecer as coisas e também lamentar porque ele teria tido a vida pessoal dele, exposta, que ele era um mau lobista, e ele já tomou essa enquadrada do Omar Aziz, porque ele disse que estava ali de livre e espontânea vontade, pediu para ser ouvido, quando, na verdade, e ele tentou arrumar um atestado médico que se revelou depois falso, o médico disse que ele estaria fingindo para fugir da CPI. Mas o mais importante desse depoimento, Fabíola, é que na avaliação dos senadores da CPI da pandemia, o Marconi Albernaz de Faria é um elo entre a família Bolsonaro e eventuais casos de corrupção no Ministério da Saúde, porque ele ficou amigo do Jair Renan, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, ficou amigo da Karina Kufa, que é uma das advogadas da família Bolsonaro, e ele teria tentado utilizar esses contatos para fazer lobby em Brasília. Essa é a teoria da CPI, tem uma mensagem no qual ele cita que um senador ajudaria a desembaraçar alguma articulação, algum lobby no Ministério da Saúde. Os senadores suspeitam que esse senador é o senador Flávio Bolsonaro. Não citaram o nome do senador porque querem ver se arrancam da boca do próprio Marconi Albernaz de Faria o nome do senador a que ele se refere. Mas a teoria, a suspeita, é que por intermédio do Jair Renan, de quem o Marconi Albernaz assumiu ser amigo, e da Karina Kufa, a quem ele admitiu conhecer, eles teriam acionado o senador Flávio Bolsonaro estar bem quente, porque vários senadores se queixam de que ao não revelar o nome do senador a que ele se referia, ele lançava uma suspeita sobre todos os 81 senadores. Ele também é um lobista que atendeu a precisa na tentativa de vender testes para o Ministério da Saúde. Portanto, é alguém que a CPI considera fundamental para explicitar, esclarecer essas tentativas de corrupção no Ministério da Saúde. E também é um falso moralista, né? Era do movimento Vem Pra Rua em 2015, estava subindo em caminhão de som para falar contra a corrupção e agora está enredado numa teia de corrupção no Ministério da Saúde. Fabíola? Ok, Enid, até coloca aqui na home para a gente, estava lendo a coluna do Chico Alves, nosso colega aqui no UOL, e ele conversou com o Randolph Rodrigues, porque eles tiveram acesso, né, Kennedy, ao celular dele, às trocas de mensagens. E aí, o que o senador Randolph Rodrigues disse é que, entre outras coisas, ele é uma espécie de Tinder, um agenciador de mulheres, disse o vice-presidente da CPI. Segundo Randolph, durante toda a pandemia, o lobista promoveu festas em casa, muitas delas com participação de Jair Renan, filho do presidente, as festanças que ele faz têm obrigatoriamente os seguintes requisitos, bom som, boa comida, políticos influentes e muitas mulheres bonitas, foi o que disse. E pelo que consta nas mensagens analisadas pelos integrantes da CPI, Marconi procura essas mulheres onde quer que elas estejam, para ajudar seus objetivos. Quando ele sabe, por exemplo, há uma moça bonita em Manaus, manda uma bolsa Louis Vuitton para ela lá no Amazonas, traz ela para cá e endrosa ela. Foi isso. Isso é muito grave, né, O'Kennett? Fiquei meio chocada com isso aqui também. A CPI está pondo um pouco o pé no freio dessa parte aí, agora ao longo do depoimento, teve uma conversa entre eles, para não fazer uma exposição eventualmente que pode afetar a vida pessoal, privada, de algumas pessoas, até de algumas dessas mulheres, que podem ser expostas na CPI de uma maneira inadequada e que fira a imagem pessoal dela. A CPI, Fabiola, teve acesso a muitas mensagens do Marconi ao Bernardo de Faria. Essas festas em Brasília, elas fazem parte do folclore político aqui de Brasília, que em festas em que lobistas tentam aproximar, fazer aproximação com políticos, eles fazem essas festas de arromba aí. Agora, a gente tem que ver se ao longo do dia e eles vão entrar no maior detalhamento disso, porque depois que o senador Randolfe conversou com o Chico Alves a respeito disso e a informação veio à tona, alguns senadores avaliavam lá que não era o caso de enveredar por aí e estourar mais a questão de interesse público na coisa. Claro que se houver uma mensagem dessas em que haja interesse público, os senadores poderão utilizar, mas eles estavam com o cuidado de fazer um filtro, porque essas coisas são muito delicadas. O Marconi ao Bernardo de Faria, por si só, já é um personagem muito encrencado de acordo com toda a apuração da CPI até agora, Fabiola. Mas tem que ver também se não tem crime nessa história, o que ele fez, porque isso é muito grave e também revela um pouco do caráter dele e que é importante nessa análise. Que há uma exploração sexual de pessoas vulneráveis, exatamente. Por isso é que está tendo uma discussão lá na CPI. Que, né? Sim, sim.